Oi amigos do canal, tudo bom? Bom, tô aqui na Vila Vemiro, mas hoje excepcionalmente os policiais me diram pra gente sair extremamente rápido, então tem um monte de gente passando me olhando, vou olhar um pouco pra cá, porque por mais que a gente tenha canal há 73 anos eu ainda tenho muita vergonha de falar quando todo mundo tá me olhando e eu caí com um pingo bem na minha cara, de todo modo mais um jogo extremamente protocolar do Santos um jogo seguro em algumas partes, mas cara, eu falei isso agora assim, no vídeo da Globo também eu nunca senti a torcida com tanta raiva com tanta raiva desse time, sabe? Eu acho que a torcida tá pegando no pé um pouco, mil vezes a mais do hotel e do próprio La Quintana, ouvi várias pessoas falando, ah, e é o patati espanhol, sabe? Eu acho que eu compreendo que tem muita coisa pra melhorar, tem muita coisa que a gente precisa entregar mas eu acho que você começar a xingar a torcida com 3 minutos você começar a xingar todos os jogadores de todos os nomes ali, quando você fica, hoje eu tava na cativa, que eu fiz o pré-jogo do Santos, ganhei o ingresso do Santos e tava ali na cativa pra assistir, mas assim aquele momento que ali na cativa você fica basicamente na orelha do jogador então assim, é uma torcida com muita raiva eu entendo, porque a gente tá 20, 21, 22, 23 muito tempo com essa raiva, mas eu sinto que quanto mais a gente tá nesse momento que a gente xinga o jogador, que a gente ataca o psicológico isso também não é bom pra gente uma coisa é beleza, tá 50 minutos no segundo tempo você tá incomodado, 30 minutos no segundo tempo mas é uma torcida que hoje tá com tanta, tanta coisa dentro dela cara, eu nunca assisti um jogo que eu percebi tanto que a gente mate uma raiva ali dentro sabe, qualquer passo errado, qualquer decisão é uma torcida que tá, tipo realmente é a conta d'água, eu compreendo por muitos muitos lados, mas eu tenho muito medo de um próximo jogo em casa, a gente perder ou acontecer alguma coisa e aí a torcida invade, a gente perde o mando de campo acontece tudo que a gente já viu em outros momentos de todo modo, mas o jogo ruim do Santos não é protocolar, não é um jogo bonito de ser assistido, não é um toque de passe é um jogo mais seguro, a defesa vem jogando um pouco melhor, tanto o Gil como o próprio Jair Jair foi importante hoje também, ainda as laterais um pouco desequilibrados, mas tentando bastante, principalmente o J.P. Sermon, brasão sempre, sempre seguro, sempre acho que o Schmidt e o próprio Pituca tão em uma... mas o Schmidt, né o Schmidt vem sendo mais relevante cada vez, e o próprio Juliano também, né, fazendo seu gol, sendo relevante é um Santos cada vez mais um pouco seguro, nesse Santos seguro na defesa mesmo no meio de campo, ele coloca o rincol porque assim, na hora que o Santos precisa a gente sabe que o Carilli não vai colocar alguém sei lá, tentar colocar o bigode que ele sabe que não dá certo, o Cerdinho que não dá certo vocês nem tem quem colocar mas se o Santos tivesse um meia a gente sabe que o Carilli vai preferir muito mais colocar um volante como colocou o rincol do que como tentar um meia e é o Santos que fez exatamente isso mas eu não senti, em vez de outras inúmeras vezes que eu já vi com o Santos um a zero e acabou eu senti um Santos tentando o Leme tentou no segundo tempo a bola do Pituca também eu senti fora da área mas é um Santos com uma qualidade de finalização ainda muito complexa complexa não, complicada e limitada agora, o Furti entrou um pouco melhor o Endel vem fazendo partidas interessantes mas de todo modo é isso ainda é um Santos que joga partidas muito ruins é um futebol de uma qualidade extremamente rasa ainda mas fez 3 pontos acabou o jogo, a torcida inteira xingou Carilli mandou o Carilli para todos os lugares a torcida está extremamente esquentada a torcida está muito, muito, muito irritada hoje no estádio foi uma das vezes que eu mais senti meu Deus do céu se o Operário empatar esse jogo eu acho que a torcida vai começar a invadir o campo eu não sei o que pode acontecer 3 pontos a gente está nessa liderança momentânea a Série B é isso eu sei que é muito difícil a gente ver o Santos jogando mal por tantos e tantos jogos mas nesse momento é o que o Santos tem é uma limitação técnica muito grande uma limitação tática muito grande e o Carilli vai se mantendo se o Santos for passando esses jogos de 1x0 dentro de casa empatando fora de casa até o final do ano para mim está ótimo termina esses 10 sobe logo para a Série A e aí a gente vê Demi de Carilli começa a reconstrução do Santos mas por hora é isso que a gente tem e tem mais apenas 4 jogos dentro de casa vamos fazer festa hoje só tinham 9 mil pessoas eu sei que o futebol está horrível do Santos eu sei que é nada é glamuroso a gente olhar e falar nossa que vontade de vir assistir o Santos que vontade de fato de ver esse futebol de perto mas é o que a gente tem são mais 4 jogos para esse ano a torcida precisa o Santos precisa muito da torcida e é isso gente a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau